Maria Antônia da Silva Frazão, 41 anos de idade, Janaína Borges, 21 anos. O que essas duas mulheres têm em comum? Ambas foram assassinadas de forma cruel por quem deveria dar amor e carinho, os companheiros. Começamos a história de hoje com o caso da cuidadora de idosos, a maranhense Maria Antônia, mãe de duas filhas do primeiro casamento. Maria estava se relacionando há poucos meses com o suspeito. A irmã de Maria conta que não tinha muitas informações do ex-companheiro da irmã. Tem quatro meses que eu estou sabendo que ela estava com ele, mas entre idas e vindas, que ela já tinha terminado com ele, tinha terminado com ele e estava tentando manter-se afastada dele. O crime aconteceu no início da noite do último sábado e, nesse dia, tudo parecia ter sido premeditado. Para a irmã, uma armadilha foi arquitetada pelo assassino para atrair a vítima, que, inclusive, foi até o local com a filha caçula, de 11 anos, um irmão e dois amigos. No dia do assassinato, o principal suspeito de cometer esse crime de feminicídio no entorno teria almoçado com amigos de Maria Antônia, inclusive com a presença dela. Agora, o curioso, segundo a família da vítima, é que o criminoso não gostava dos amigos de Maria Antônia. Mas só que ele teria utilizado dessa façanha meio que para premeditar o crime que aconteceria logo mais tarde, por volta de umas sete horas da noite, na casa do suspeito, na região do Jardim Ingá, em Lusiânia. Foi quando, nessa hora, por volta das 18h45, a vítima, Maria Antônia Frazão, ela que foi junto com a filha mais nova, de apenas 11 anos, um irmão e dois amigos, foi meio que atraída para uma emboscada. Só que jamais Maria Antônia poderia imaginar que, indo até o local, segundo informações, recolheram algumas peças de roupas que teriam ficado na casa do ex-companheiro, ela fosse assassinada de forma fria e cruel. Os casos de violência contra a mulher no entorno não param por aqui. Dessa vez, vamos contar a história do assassinato da jovem empresária Janaína Amanda, de apenas 21 anos. A moça foi encontrada morta dentro da própria casa, na cidade de Santo Antônio do Descoberto. O principal suspeito deste crime brutal é também o companheiro. A irmã, em entrevista exclusiva ao jornalismo da Record TV, faz um desabafo. Desde sempre foi conturbado. Desde sempre. Ela que não deixava a gente perceber. Quando a gente percebia, ela tentava amenizar a situação. Não demonstrava estar sofrendo esse abuso, né? Essa situação que ela passou, ela não deixava a gente perceber. E quando percebemos, já era tarde. Janaína Amanda morava com o namorado há cerca de três meses. O local onde o corpo foi encontrado estava todo revirado. A polícia encontrou ainda essas gaiolas usadas para a criação de galo de rinha. O Ibama apreendeu os animais. Mas, até agora, o companheiro de Janaína não apareceu. Para a família, resta o pedido de justiça. E as lembranças de uma jovem sonhadora e batalhadora. Minha irmã era sempre alegre, extrovertida. Era uma boa filha, uma boa irmã. Não tinha briga com ninguém. A gente pede para se colocar no nosso lugar, como família. Entregar. Que ele se entregue, que ele venha pagar pelo que ele fez. Que ele se entregue, 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 que ele se entregue.